Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente veio aqui para o Paraguai para ver o que dá para comprar com 100 reais nas barraquinhas aqui do Paraguai e também fazer um tour geral aqui pelas barraquinhas, mostrar tudo o que tem para vender e os preços também para quem aí tem curiosidade. Então, bora aí assistir esse vídeo de hoje, já deixa o like se você ainda não deixou e se inscreve aqui se você quer acompanhar mais vídeos aqui do Paraguai porque a gente vai gravar muitos vídeos aqui para vocês antes da gente ir embora para São Paulo. Então, bora lá conferir aí esse tour pelas barraquinhas do Paraguai e ver o que a gente vai conseguir comprar com 100 reais, estou aqui com 100 reais no meu bolso, 100 reais e esse vai ser o orçamento aí do vídeo de hoje para ver se a gente vai conseguir comprar alguma coisa ou não. Oi, tudo bom? Quanto que é esses jogos de cama para a cama Queen? 65,00. 65? Esse branco é para a cama Queen? Esse é para King, não é? King? Você quer tudo liso? É, liso, branco liso. Tem assim? Que cor? Que cor? Ah, acho que eu queria um branco. Branco? Não? Para nós? É porque a nossa cabeceira vai ser rosa. Estamos vendo jogo de cama porque a nossa nova cama vai ser Queen e a que a gente tem agora é King. Então, precisava de um jogo de cama, eu queria que fosse branco, ficar bem bonito, porque a cabeceira vai ser rosa, amor. Podia ser... O que você acha desse tom de verde? Verde com rosa, combina? Não muito, né? Tudo rosa, acho que fica demais. Mas pode ser rosa com assim, ó. Não, não vai combinar com a vibe. Podia ser um cremezinho, assim, acho que ia ficar legal. É, acho que o creme é melhor que o branco. É que é 2 por 100? 2 por 100, né? Quanto que consegue fazer desconto? Liso 75,00. 7,5. Oxe, você acabou de falar 65, agora aumentou? Está um barulho. Está um barulho. Está um barulho. Está bom, vamos dar mais uma olhada, obrigada. Valeu. A gente tem que negociar aqui nas barraquinhas. Nunca aceita o primeiro preço. Tem que ir negociando, porque ele sempre coloca um preço mais alto, ele vai da cara da pessoa. Ele coloca 75,00, 60, 50,00. Que nem as meias, né? Quem aqui já veio para o Paraguai e ofereceu meia? 5 meias por 10 reais, 10 meias por 10 reais. Me ofereceram uma vez até 20 meias por 10 reais. Oi. Ó, uma coisa que é muito legal comprar aqui no Paraguai é jaqueta de couro. O quanto que você acha? Couro legítimo. Couro legítimo, você quer? É. Está 250 reais. 250? E essa aqui está quanto? Essa só é 120. 120. Ah, essa não é couro legítimo? É legítimo. A gente vai mentir para você que você não conhece. Ah, é? Não, mas o negócio é que daí, se for legítimo, tem que acender o isqueiro, né? Não, não, qualquer pessoa. Eu vou tentar também comer o isqueiro. É? E não vai queimar. Não? Só que eu não quero vender. Não, não. Obrigada. Valeu. Mas igual vai vender para você, gente que... Achando que é couro, né? Quer olhar de couro? Não, obrigada. Olha as jaquitinhas. Essa aqui é bem legal também, gente. É japona. Olha isso no Paraguai. Essas jaquetinhas são super quentinhas, ela porrada por dentro. Toda peludinha. E você tem que partir do pressuposto aqui que essas barraquinhas vendem tudo fabricado na China. Então não tem nada original. Se for comprar um eletrônico na barraquinha, por onde te vender uma JBL, um iPhone, qualquer coisa, gente, barraquinha aqui no Paraguai não vende nada original. Produtos originais só em lojas grandes, tá? Então aqui você vem para comprar as coisinhas baratinhas mesmo, que você sabe que não vai ter a mesma qualidade do original, mas o preço é legal. Então aqui você vem para comprar as coisinhas. Paraguai, além de roupas, coisas para casa que você encontra nas barraquinhas, você também encontra muito desses tênis. E ó, tem Air Jordan, 120 reais. Esse é o Air João. É, como eu falei para vocês, não é original, mas o modelo é similar ao Air Jordan. E tem vários outros tênis também da Nike de outros modelos. Tem aqui ó, Nike Shox 12 molas. Esse é Nike Shox, você recebe choques. Fez muito sucesso, né, o Nike Shox, eu lembro quando eu ia para a escola era o Kia. Ó, tem Adidas também, ó, os modelinhos de Adidas. Ardidas, aí eu gostei daquele Tommy ali, ó. Qual Tommy? É aquele ali, ó. Ah, agora eu vi. Ó, tem o DC, ali a DC que fala, aquela marca de skate, que legal. Ó aquele Adidas ali azul também, bota Caterpillar. Eu acho que tá na faixa dos 100 reais. Esse é o original. Ó, All Star. E tudo não tem preço, eles falam preço na hora pra você. Ó, mais Air Jordan, isso aqui dá pra ver melhor, ó. Tamo olhando tudo. A costura passa bem aqui no meio do Nike. Quanto sai assim? Do que dá. 80? Ó, abaixou a nota, tava 120. Aí tem tudo, tudo por ela botinha. Ah, legal. Aqui a gente vai levar mais de um, vai fazer... Tamo olhando tudo, obrigada. Eles veem que você tá olhando alguma coisa, já chega falando, vem pra cá, vem pra cá, que eu vou te mostrar onde é que tem as coisas. Fala que você tá só olhando, que você não tem dinheiro, que eles te deixam em paz. Ó, tem bastante roupa esportiva também, que eles fazem tudo com o símbolo da Nike, da Adidas. Tem as jaquetinhas também, camiseta esportiva. Quanto que tá, Alec? Tem de 40, tem de 35. E assim? 45, 25. Ó, tem até vara de pesca aqui, rapaz. Vara de pesca, linha de pesca, jaqueta de couro. Duas coisas que não combinam, né? Você não vai pescar de jaqueta de couro. É, aqui tem bastante roupa de inverno, é bem legal pra você comprar jaqueta, cobertor, tapete, tem muito tapete aqui também. Vamos ver se a gente acha tapete, pra mostrar pro pessoal. As coisas de casa aqui, geralmente, costumam ser muito barato. E roupa de inverno também costuma compensar bastante, porque é tudo forradinho, assim, ó, tudo peludinho por dentro, roupas bem quentinhas. Olá, amiga. Olá, que tal? Que tal? É, quanto tá a sala assim, coberta? Cobertor, cobertor tá 130 reais, assim. Assim? Assim, cobertor, tá 130. Esse aqui é 130? Não, tô 130, esse aqui é um cobertor, já veio com ratinho por baixo. E esses assim? Essas mantinhas? Essas mantinhas porrada também, tá 65. 65 reais? Sim. Nossa, gostosa essa pretinha. Essa pretinha aqui, top. 65 reais? 65, olha aqui o cobertor, não tem nenhum. Quanto faz a meia? Quanto? 10 reais. Quantas vem? 3. 3? Obrigada. Ah, menorzinho, ó. Ah, essa é pequenininha pra beber. Tem roupão? Roupão. Não? Não tem. Tá. Também toalha de banho. Não precisa tirar, não, amiga. Tem toalha de banho, tem lençol. Ah, esse jogo de lençol tá quanto pra King? 90 reais. 90 reais. 90 reais. Não é barato do que lá embaixo, né? Não, mas é Queen. Ah, é Queen. Queen tá 80. 80, Queen. Ah, mas esse é bonito. Americano, esse é assim, cor de beira. Hum, que legal. Bonito esse. 600 fios. É? Quase egípcio. Legal, né? Branco tem? Tem, cuida branco. Tem toda branca, ó, no outro lado não tinha. É 80 também? 80. Tá, depois a gente volta, amiga. Obrigada. Aí, ó, a Copa tá chegando, tem camisa do Brasil a roda, hein? Parece até que temos do Brasil, né? Olha o tanto de camiseta. Ó, tem Flamengo, Palmeiras, Chelsea. Amor, jaqueta do Palmeiras. Olá. Quanto tá a jaqueta assim, amigo? 50. E camiseta do Brasil? 50 reais. 50? Qualquer uma ou tem valor diferente? Qualquer uma. 50 reais, qualquer camiseta do Brasil. Obrigada, amigo. Amiguinho, né? Obrigada, amiguinho. Aqui a gente chama de amigo porque todos eles falam assim, quer procurar, amiga? Quer procurar, gente? Responde igual. Chegamos numa parte legal aqui. As bolsas de luxo. Mas tem várias, tem Dior, tem Schultz. Aqui é a grife do Paraguai. Legal essa aqui, né? Essa aqui o pessoal usa o original bastante pra ir pra praia. Aí você não quer gastar um dinheirão numa bolsa de praia que vai molhar, que vai na areia, você compra uma da Christian Dior. Daqui da Barraquinha. Luiz Vuitton. Essa é a famosa, né? A Luiz Vuitton. Prada. Essa Prada aí tá bonita. Schultz. A Luiz Vuitton vem até com a moedeira. Ó, tem da Arezzo também, coach. Olá, amigo. Quanto tá assim? 120. 120. E essa aqui? 10. E aquelas bolsas ali da Christian Dior? 150. Ó, fez até falsificação dessa aqui. Goiard? É, tipo, não é uma marca tão conhecida, mas é bem cara, italiana. Tem réplica perfeita da Vivitton também, igual aquele modelo. Ah, primeira linha? É de couro? Sim. Tem calça verde, calça... Olha que legal. Quanto é essa? 500 reais. Nossa, tá pesada. 500 reais? Sim, ainda é couro. Ó, mas é legal. Pois é, tá com a espelha, o material sem problema. Tem um saquinho, tem um número de série e tudo. Já viu o vídeo de produção dessas bolsas? Não. É legal pra caramba. Olha que legal. Feito na França. Por um artesão. Nossa, mas ela é pesada, é bonita. Deixa eu ver. Ó a Chanel. Nossa, pesada mesmo. Que legal. Essa aqui engana legal, né? Deixa eu ver. Essa engana legal. Ó. Sai correndo. Aqui, amigo, obrigado. 500 reais essa e assim, da Chanel? 300. 300 reais. Essa não é couro? Couro. Couro? Ah, é couro, mas... 300 reais. Mas aqui ali também engana, né? Nossa, gostei. Vocês aceitam a Pix aqui? Oi, eu não sabia. Tinha que era só dinheiro. Oi, Lívia, esse material até tá com a esquerda aqui. Não rasca. Oi, que legal. Bonita também, bem pesada. Ó. Gente, eu tô chocada com a qualidade, sinceramente. Bem costuradinha. Essa aqui é 80, essa é 300. As duas, né, são imitação da Chanel, só que a diferença tá na qualidade. Essa aqui é de material de qualidade, de couro, e essa aqui é sintética. Aí tem essa diferença no preço e no peso também. Tem cintos também, olha ali, gente. Cinto da Dior, da Gucci. Ai, gostei. Ah, tem da Gucci lá, ó. Da Gucci tem réplica perfeita. Aquelas ali são... Sim, é só réplica perfeita. Quer olhar? Eu queria olhar aquela preta lá com bege. Ana, avaliadora de bolsas. Nossa, eu tô passada. É muito parecida. Já leva essa aí, já. Eu só queria ver a alça dela, porque a alça dela tem um... Ela é bem pesadinha, assim, sabe? Da original. É, essa aqui é um pouquinho mais leve, porque a alça da original, ela é bem pesada. Mas de resto, gente, tá perfeita a qualidade. Mas ninguém vai pesar a bolsa pra saber se é original, né? Não, depende de quem usa pra falar que é original. É, é. Pior que é, né? Se a Gisele Bündchen estiver usando essa bolsa, você vai falar que é original. Sim. Claro. Agora, se você estiver, tipo, no ônibus indo pro trabalho, daí vamos dizer que não é original, né? Quem tem dinheiro pra comprar uma bolsa dessa, deveria comprar um carro antes, né? Quanto é essa, amigo? Quinhentos. Quinhentos reais. Quinhentos reais isso aqui. Amigo, eu vou dar uma pensada, já volto, tá? Olha, tem óculos que faz grau na hora. Ah, é verdade, né? Tem muita gente que vem aqui no Paraguai e compra o óculos e o... Mas isso lá na 25 de março eles também fazem. Sim, meu pai estragou o olho dele só comprando óculos aqui no Paraguai. Que horror! Fazer cirurgia. Sério mesmo? Não vai no pulista, não vai no oftalmologista, daí dá nisso, né? Olha, essa aqui tá bonita também. Tem muita dessas bolsas. Acho que a gente chegou na área das bolsas aqui, ó. Gucci sorro. Ó, que fofinha. Nossa, sabe que legal? Tem Fanta sabor abacaxi. Fanta sabor guaraná. Ah, Fanta guaraná tem no Brasil. Mas Fanta sabor abacaxi não tem, não. Fanta sabor abacaxi. Sério? Uhum. Já experimentou? Não. Que é uma versão da tubaína, né? Ó, tem copo Stanley também. Ah, isso é legal, né? Aham. Olá. Olá. Quanto tá assim? 60 reais. 60 reais. 60 reais o copo Stanley e a garrafa térmica? 100 reais. 100 reais. Ó, 100 reais dá pra comprar uma garrafa Stanley aqui no Paraguai. Sim, até cabe no nosso orçamento. Achei fofo esse rosa aqui, ó. Vai tomar a chope bem barbezinha. Né? Olha as caixinhas JBL ali, ó. Ah, é? Quanto tá assim a caixa JBL? 250. 250? E o fone? Assim, aquele rosa. 100 reais. 100 reais? 100 reais, cabe no nosso orçamento o fone também. Obrigada. Quanto tá os óculos? Quero saber o preço. 50 reais? Acabou, obrigada. Quer comprar? É? Me fala o preço primeiro. Pois é. Daí, eu vou ver se eu quero comprar ou não. 50 reais é uma coisa, achei muito caro. Era 10 pra falar o preço. É, sobretudo lá batida. Essas sobretudo são bons. Como eu falei, roupa de inverno aqui é bem legal de comprar. Tem muita roupa. A gente chegou na área das roupas agora. 150? Ó, 150, sobretudo de lá batida. As japonas. Esse aqui não tem coisa mais quentinha, né? Aham. Que isso aqui. Quanto sai esse? 130. Não, mas esse aqui é a jaqueta de etro top, né? Do meme. Por quê? É o do meme. É que eu nunca vi o meme do etro top. Ah, que tem o pack do etro top, daí é essa jaqueta listradinha assim, é a jaqueta do etro top. Olha essa, que fofinha. Meu Deus, que delícia essa jaqueta, gente. Gente, meu Deus, deu vontade de dormir nessa jaqueta. Que fofa. A gente tá chegando na primavera, né? Quanto que é essa? Nossa, mais de 100, não cabe no nosso orçamento. Gente, chocada, sério. Quanto tá essa? 250. Ah, 250. Nossa, é uma delícia. É, mas não cabe no nosso orçamento essa. Obrigada. Obrigado. Sabe uma que eu gostei? Essa aqui, ó. Aquela ali, ó. Quanto é essa? Essa está 120, né? Faz 100? 100 e 100 é assim. Ah, não. Eu gostei dessa cor. Essa não faz 100? Não? Não faz 120. Tá, obrigada mesmo. 120 aquela ali. Bonita, né? A cor dela, eu achei tipo um azul meio perolado. É, adorei aquela ali. Perguntei se ela faz 100, mas eles estão difíceis de negociar hoje aqui. Estão cobrando até pra passar o preço. Né? Ó, a camiseta do Palmeiras. A camiseta do Palmeiras vai levar uma, hein? Ah, aqui, ó. Chegamos. Quantas testosterona dá pra comprar com 100 reais no Paraguai? Ali que é o ouro, ó. Quem quiser, né? Mas não garantimos a autenticidade do produto. Garantimos, o Lander lá garante. O Lagarantia sonjou. É, você queria roupão? Queria roupão. Quanto será que tá esse roupão? Olha lá, quanto tá esse? 65, mas esse aqui, esse roupão aqui não seca. É não, ele é tipo... Esse aqui é mais roupão toalho. Mas esse aqui é mil vezes mais bonito, né? É, esse aqui é mais bonito. E o rosa? 85, mais para lá. 85. Mais caro. Esse aqui não faz 50? 60, mais para lá. 60. Baixou um pouquinho. Tá, vamos subir mais um pouquinho. Quando descemos, a gente volta. Obrigada. Quando descemos, a gente volta. Eu falo portuñol. Ó, tem bolsa de couro aqui também, ó. Mala. Mochila de rodinha para criança. Aqui, ó. Ouro 18 quilates. Smartwatch. Subimos por todas as barraquinhas do lado direito do Paraguai. Agora a gente vai atravessar. Vamos para o lado esquerdo e vamos começar a descer, que a gente já está bem alto aqui. A gente começa a descer e vamos ver o que tem de diferente lá do outro lado das barraquinhas. Inclusive, do lado esquerdo, costuma ser mais barato do que daqui do lado direito. Então a gente vai dar uma olhadinha nos preços lá também. Direito e esquerdo de quem entra no Paraguai. Isso. Vamos lá. Nem convidaram nós com churras. Ó, tem frango, tem linguiça, tem costuma lá, velho. Nossa, bateu uma fome, hein? E o cheirinho tá bom, né? O cheirinho tá bom. Ó, chegamos aqui do outro lado e aparentemente, assim, é uma repetição do lado direito, né? Sim. Mas tem umas coisinhas diferentes. Tem brinquedo aqui do outro lado, eu não tinha visto. Ah, é verdade. A criança, ó. Ah, tem o Thor ali. Olá. Bom dia. Ó, os bonequinhos. Eu tinha uma bonequinha dessa quando eu era criança. Ah, esse aqui, esse que é legal. As garrafas térmicas com cuia. A gente tem uma dessa em casa pra tomar um tererêzão. Ah, é uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente. Não tenha um preconceito com as barraquinhas aqui do Paraguai. Você encontra muita coisa legal. E as coisas são tudo fabricadas na China. Então, se você costuma comprar na China, no AliExpress, na Shopee, aqui não deixa de ser uma grande fábrica da China. Shopee a céu aberto. É, uma Shopee, um AliExpress a céu aberto. Tudo vem da China, mas tem coisas muito boas que você encontra aqui. Essas garrafas do Paraguai aqui, como aqui o tererê. T-R-E-R-E. É, como se fala tererê? E tererê é tererê? Tererê. Não é tererê? Tererê. Não é tererê. Tererê, que é tererê. É do Paraguai, eles que mandam. É, porque toda vez que eu falo tererê, vem gente nos comentários me corrigindo, falando que é tererê. É do Mato Grosso do Sul. Tererê. Tererê. É, tererê, viu? Tererê. Obrigada. Quanto tá esse? Esse tá R$65,00. R$65,00. Ah, o bus também? Aham, eu tô de bus. Tem a fomers. Gostei. Converse tá quanto? Qual mês que é R$85,00? R$85,00. Ó, tem o azul. Tem sapatinho da Lacoste. Tem o azul também. Gostei. Obrigado. Esse cabe no nosso orçamento? É, esse cabe. Ó, os vestidinhos aí de menininha. Ah, que é roupa infantil. Ah, roupinha de criança. Muito legal comprar nas barraquinhas também, porque criança perde roupa, né? Perde rápido e é bem baratinho as roupas de criança. Jaquetinha, olha que fofinha. Mãe? As mochilas da escola era só aqui do Paraguai. Mala é legal de comprar aqui no Paraguai também, é muito barato. Vai dizer que tua mãe não comprava todas as mochilas da escola, tudo aqui no Paraguai? Sim. Eu sempre quis a mochila da Kipling, né? Aí teve uma vez que eu juntei dinheiro com o macaquinho. Juntei dinheiro, era R$100,00. Caríssimo pra época que eu estudava. Até hoje é caríssimo. É. Vim aqui no Paraguai pra comprar a tal da mochila, fiquei com dó do meu dinheirinho que eu tinha juntado suado, comprei outra mochila mais barata da Shenzel e guardei o resto do dinheiro. Desde sempre econômica, né? Aqui, ó. E essa aqui é a melhor erva de tererê que existe, que é a curupi. Quanto é a curupi? R$13,00. R$13,00. Vamos levar uma? Vamos. Vamos? Tá dentro do orçamento. Vamos levar uma. Pode ser a menta e boldo? Isso. Ah, na verdade tem a colom também, amor. Essa aqui, ó, se você tem o intestino preso, rapaz, o bagulho é sinistro. Eu quero a colom. Então pode ser uma colom e uma curupi? Pode ser. É R$13,00 cada uma? Sim. Já foi uma parte aí, né, do orçamento. R$26,00. R$26,00. Tem quanto agora? R$74,00. Peguei trocado, gente, porque eu não ia dar R$100,00 pra ela pra trocar R$26,00. Você tem traído assim? Sim. Ó, e aqui tem muita variedade, né, dessa erva mate pra fazer o tererê. Mas a que a gente sempre compra é a menta e boldo, que é a minha preferida. Ou essa colom aqui, mas eu tô falando sério. Pra mim é sinistro. Pra mim nada funciona. Porque ali, ó, tá vendo? Ela é diurético até que tem a moça ali, né? Ah, mostra ali, ó. O que que é legal de comprar aqui no Paraguai também. Aquela primeira parte ali, ó. O pessoal compra muito aqui, né? Pra economizar. O pessoal aí que é adepto do tabagismo. Nossa. Comprei muito cigarro aqui no Paraguai já. Pra tua mãe, pro teu pai, né? É, não pra mim, né? É, o José não fuma. Ô, isso aqui é muito top. Ó, olha aí. Não tem bomba aqui, né? Ah, tem bomba. Qual bomba você tá falando? Tem as duas, né? Não é bomba, mas é qual bomba. Bomba de tererê. Ó, olha que legal. Tem no Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Serro Portém. Tererê é quanto? É, R$20,00. Nossa. Nossa, mas é mais caro que no Brasil que a gente compra lá. Tem o que é mais comum, assim. Aham. Cinco? Qual que é? Pega aí pra mim. Ah, pode ser mais simplesinha. Sim, vou pegar. E a garrafa do Palmeiras tá quanto? R$150,00. R$150,00. Tem quatro, trocado ou R$20,00. Pode ser quatro? R$4,00. Tá bom. Obrigada. Valeu. Pegamos a bomba. Pegamos. Mais R$4,00. Agora tem R$70,00. Tá, agora vamos pegar as outras bombas. Nossa, tem três tipos de bomba. Agora que eu me toquei. Tem a bomba de tererê, tem a bomba pra te deixar bombado e tem a bomba pra te deixar em pedaços. Ai, que horror. Ah, o que você acha? Acho de tudo, né? R$90,00. Ó, esse vestido aqui é feito com tecido artesanal e meu pai sempre comprava camisas pra ele nesse mesmo tecido aqui. É tipo um linho, né? É, tipo um linho. Vem pra praia. Olha que bonito. Nossa. Bonito, né? Muito lindo. Quanto que é? R$90,00. R$90,00. Isso tem camisa masculina nesse tecido? Tem. Essas são masculinas. Tem manga curta e manga longa. Ah, mas de botão tem? Com botão tem também. Ah, é, meu pai sempre comprava essas de botão, ó. Nesse tecido. Bem lindo. Nossa, esse aqui tá bonito, ó. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Nossa, aqui a gente chegou numa área bem tradicional, né? Sim. Olha, tem bomba do Olimpia, bomba do Paraguai, bomba do Cerro Portenho. Ali, ó, do Palmeiras, ó. Mais uma. Do Palmeiras tem que ser mais caro. As cuiazinhas. Detalhe, é couro. E esse efeito é com pirógrafo, né? É, artesanal. Você vai queimando. A garrafa, cento a quanto? 140. 140? Com o copo? Copo, cuia, bomba, nome gravado. Olha. Vai até com nome gravado. Bem legal, gostei. Obrigado. Pensa numa coisa que não compensa você comprar aqui no Paraguai, hein? Whey Protein. Não. Porque compra na Growth Suplementos bem mais barato que ela. Na Growth é R$94, vou perguntar quanto que tá o Whey ali. Tá. Oi, tudo bem? Quanto tá o Whey? 42 dólares. 42 dólares. É, dá uns 200 reais. Obrigado. Obrigado. Nossa. Aí, ó, dá pra comprar dois na Growth Suplementos com o cupom. José, você ainda vai garantir um desconto. Sim. E vai receber aí no conforto da sua casa. Além do que é porque se você passa aí com esse negócio ali, capaz eles aprenderem, né? Não aprende? É do Whey, acho que não. É, o que tava ali na frente ali, aprende. É. Enfim, muito melhor comprar na Growth Way e ir recebendo o conforto da sua casa e ainda ganhar desconto com o cupom do José. E ainda pode ser o Léo Estrono que vai aí te entregar. Verdade. Né? Mas a Ana agora tá atrás de um roupão. Um roupão. Ou uma jaqueta. Um dos dois. Que eu achei a primeira. Que na verdade eu tô procurando o roupão pra fazer o Get Ready With Me. Mas não achei ainda. Só achei aquilo lá de pelinho. Eu queria um que fosse mais atualhado. Mas se não achava, pra levar o de pelinho mesmo. O legal é que aqui quanto mais aumenta a pessoa, ela vai falando alto com você e vai falando coisas normais. E quanto mais ela abaixa o tom de voz, mais sinistro vai ficando. Ela começa assim, amigo, suplemento eletrônico. E daí ela começa a baixar o tom de voz e fala, arma anabolissante. Lança. Lança. Camisinha musical. Camisinha. Agora estamos num corredorzão aqui, hein? Nos tapetão aqui. Quanto tá o tapete, amigo? Um tapete. Dois? Dois metros, né? Dois metros. Quantos reais? Oitenta? Oitenta. Obrigada. Barato, hein? Oitenta reais o tapete. Dois metros. Gente, tapete compensa muito com o meu aqui. É, o tapete da minha casa também era tudo Paraguai. Quanto tá a mala assim? Cento e trinta. Cento e trinta? Obrigada. Um branco assim tem ou não? Beige. Assim? Ah, tem beige. Quanto que é? Trinta reais. Trinta. Posso abrir pra ver? Posso. Posso colocar? Pode. Segura aqui, meu amor. Qual cor você acha mais bonita? Olha aí. Ah, acho que pra fazer o que você quer vai ser útil. E bem neutro. É, gostei. Gostei do preço também. Tem essa cor aqui também, eu acho. Qual cor você acha mais bonita esse tom? Ou neutro? Acho que pra fazer os vídeos, o neutro. Neutro? Olha. Vou levar esse, amiga. Nossa, ainda vai sobrar dinheiro. Você viu como tem que pesquisar bastante, né? Porque lá do outro lado tava 65 reais. Aqui eu consegui achar o mesmo por 30 reais. Obrigada. Obrigada a você. Olha, ainda tenho 40 reais pra gastar. Já comprei uma erva de tererê, bomba, roupão. Um monte de coisa. Tá rendendo dinheiro, né? 40 reais. Olha, gente. Isso aqui é a famosa leg modelo bumbum. Fica assim, ó. Mostra ali no manequim. O manequim tá com um bumbumzão. P, PP? P eu não tenho. PP não. Esses são P. Esses são PF? Ó, tem várias cores, gente. Isso aqui eu vou arrasar na academia, né, amor? Uhum. E aí, será que eu levo? Vai dar certinho o dinheiro. Será que não fica transparente? Olha, transparente eu acho que não fica não. É escura mesmo, querida. É, gostei dessa. Concluímos, então, gastamos aí. Deu pra ver mais ou menos o preço de tudo que tem nas barraquinhas. Também fizemos um tour. E o que que deu pra comprar com 100 reais? Então eu comprei uma leg modela bumbum. Dessa que é franzidinha na bunda. Tô ansiosa pra provar. Eu vou provar essa leg e vou postar lá no meu Instagram. Então se você quer ver como que ela fica no corpo, me segue lá. É arroba na underline book. Assim que sair esse vídeo já corre lá pra ver. A leg eu paguei 39 reais, porque eu troquei o dinheiro. Acabei ficando faltando 1 real pra pagar, mas ela deu de desconto. O roupão eu paguei 30 reais. E além disso, a gente comprou a zerva de tererê. 13 reais cada uma, deu 26 reais. E a bomba de tererê que ele fez por 4 reais. Gastamos 99 reais comprando várias coisinhas aqui no Paraguai. Que vão ser úteis pra gente. A gente não quis comprar bobeira, né? Porque coisa que a gente não vai usar. A gente comprou coisa que a gente realmente tava precisando e que vai usar bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí do tour pelas barraquinhas do Paraguai. Te deu vontade de comprar alguma coisa? Você achou os preços bons? Eu sei que muita gente que mora em São Paulo vai comparar com a 25 de março. Vocês acharam parecido também? Quem já conhece? Comenta tudo aqui embaixo. Deixa qualquer comentário aí. Só pra gente poder enganar esse algoritmo, esse vídeo. E pra bastante gente, deixa o like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!